Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, lembra dela? Longe da TV há dois anos, Escasseta e Planeta, Maria Paula Vive Drama, atriz, apresentadora Escasseta e Planeta Maria Paula, que estava fora da TV desde dezembro de 2016, está trabalhando como merchandete na Record de Brasília, segundo o site Notícias da TV. Maria Paula entra no ar desde o início do mês, principalmente no programa Balanço Geral DF, vendendo máquinas de pagamentos com cartões de débito e crédito da empresa Orbens, ela também faz propaganda nas redes sociais da marca. A Escasseta estava sem emprego na TV desde o fim de A Liga, programa jornalístico da Band, em que ela atuou nas duas últimas temporadas, exibidas entre 2015 e 2016. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.